Fala rapaziada, beleza? Tem vlogs na hora, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, pra falar a verdade pra vocês, nada bom hoje, entendeu? Porque rapaziada, tem um cara que eu sou muito fã, um dos caras que eu sou muito fã e que eu assisto bastante, é o Léo da Hornet, entendeu? O Léo da Hornet, rapaziada, pra quem não sabe, ele comprou um carro novo, acabou de comprar um carro novo, faz nem 5 dias, mais ou menos, que é um Evoque, entendeu? Uma Land Rover Evoque, mano, muito bonito ela, linda mesmo. Ele tá de parabéns por essa nova conquista que ele conseguiu, entendeu? Que é o carro novo dele. E rapaziada, infelizmente rapaziada, eu estou aqui pra dar uma notícia pra vocês não muito boa, uma notícia ruim na verdade, entendeu? Ele sofreu um acidente aí com o seu carro novo, entendeu? Com o seu Evoque, e eu tenho uma reportagem completa, rapaziada. E como eu sei que vocês também gostam dele, que nem eu gosto dele, acompanho os vídeos dele, eu vi na internet essa reportagem, resolvi postar aqui no canal, pra mostrar pra vocês como ele está, entendeu? Como o carro dele está também, se ele tá muito batido, se quebrou muita coisa, se ele se machucou, que é o mais importante. Bem materiais a gente conquista depois, entendeu? Mas a nossa vida é mais importante que tudo. Então rapaziada, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscrevendo se não for inscrito. E rapaziada, tamo junto demais. Então fica até o final do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês aí, a reportagem completa do acidente do Léo da Hornet com o seu carro novo, entendeu? Então se você quer saber como o Léo tá, rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo, e assista o vídeo até o final, rapaziada. Leozão, tamo junto, mano, só se eu for, é nóis. Vamos que vamos, hein? Vamos falar da história do youtuber agora? Olha isso. Um carrão. Enche a tela. Aliás, como Londrina tem youtuber, que bomba, hein? Não sou mecânico não, mas do jeito que... Deu PT. Ah, deu perdão total. Porque vai ser difícil recuperar um carro desse. Eu nem sei se vende peça, detalhes na reportagem, que enche a sua tela a partir de agora. A frente do carro de luxo ficou completamente destruída, depois que o... O acidente, neste fim de semana, foi na zona norte de Londrina. O que chama a atenção, neste caso, é que o motorista envolvido no acidente é bastante conhecido na internet, justamente por gravar vídeos em que aparece com carros e motos bem potentes. No canal dele, no YouTube, vídeos de pegadinhas ou trollagens. O youtuber registra casos em que marca encontros para descobrir se as moças com quem conversa... Bom, rapaziada, vocês caíram aí na parte 2 da trollagem, entendeu? Eu fiz a parte 1, deu muito certo com o Thiago Reis. E essa é a parte 2, mano, da trollagem. Eu trollei todo mundo. Rapaziada, se vocês acreditaram nesse vídeo, nesse acidente, deixa nos comentários aqui quem acreditou. Quem não acreditou também, deixa nos comentários, entendeu? Quem foi trollado, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito. Mano, mais uma vez, é uma brincadeira com vocês, é uma trollagem. Eu fiz a primeira trollagem, deu certo desse jeito. E eu estou fazendo a segunda, espero que dê certo também. E quem sabe a gente faz outras trollagens, quem sabe vocês caem de novo. Então, rapaziada, quem está no meu canal, quem chegou agora, seja muito bem-vindo, entendeu? Isso é uma brincadeira, é uma trollagem, não leva a mal. Mas a gente está junto demais, rapaziada. Deus abençoa vocês, Deus abençoe o Léo da Rote, que Deus proteja ele e livre todo o mal. Graças a Deus, é só uma brincadeira, não aconteceu nada com ele de verdade. É uma trollagem. Então, rapaziada, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. E vai deixando aí o seu like, vai se inscrever no canal e vai deixando os comentários, rapaziada, para quem caiu no vídeo, para quem caiu na trollagem. Quem caiu, fala assim, eu caí, quem não caiu, não caiu, beleza? Então é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui, valeu! E aí, Obrigado.